Olá, Geekies! Hoje eu estou aqui para falar o resumo dos principais acontecimentos que você precisa saber sobre o Big Brother nessa terceira semana. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like que ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Diferente das outras semanas, eu quero falar de personagens específicos e situações que aconteceram especificamente com essas pessoas dentro da casa. E a questão é o seguinte, primeiro, Nego Di saiu, tá de parabéns, muito obrigada, com recorde de porcentagem na eliminação, com quase 99%, especificamente 98,76%, sendo que era um paredão triplo. Então, tipo, nem o Fiuk, nem a Sarah, que entraram no paredão, tinham nem 1% de voto. Tá indo a só? Já explica tudo, né? A gente já sabia disso, porque a gente não suporta ele. Mas eu queria te falar como ele chegou nesse momento. O Nego Di, ele fazia parte da galerinha do mal, né, dali, que isso encontra a Projota, Carol Conca, a Lumena e o Nego Di. E o Nego Di era um dos cabeças manipuladores. Porque, afinal de contas, a Lumena e a Carol, dessas primeiras semanas, elas foram mais as bombas. E não necessariamente as pessoas estavam articulando. O Projota e o Nego Di estavam mais articulando por trás. Mas o Nego Di, apesar da Globo não mostrar isso, ele fez alguns comentários extremamente esquisitos. Por exemplo, a parte de se dormisse com a Carla Dias e ia se masturbar, ele fez comentário racista algumas vezes. Ele fez comentário homofóbico algumas vezes. Tá dizendo, ele é o fóbico todo. Entendeu? Todo errado. Além do que, ele é um comediante que a gente não viu nenhuma comédia em nenhum momento dele. Então, sim, ele foi rejeitado, a gente já sabia. E ele parou no paredão porque a Sarah, que foi indicada pela líder Carol Conca, puxou ele pra ir pro paredão com ela. Afinal, ela já sabia, já previa, afinal, ela do time oposto, que ele sairia dali. Sarah entrou no paredão pela Carol Conca, que ganhou a prova do líder de forma meio... A gente já tinha visto ali pelo pay-per-view a Carol Conca comentando que conversou com pessoas poderosas do Big Brother, traduzindo provavelmente Boninho. E eles deram dicas e falaram coisas pra ela do jogo. E aí depois ela, não, estou falando da psicóloga. É nitidamente você não é atriz, né? Porque a gente conseguiu ver. Inclusive, nessa prova do líder, que era uma prova de sorte, não era uma prova de resistência, Carol, a surpresa dela que ganhou o líder magicamente, foi uma coisa assim... Ai, eu ganhei! Quem que tá com o na reta, fica com memória dessa forma... Ninguém, ela não comemora tipo... E aí ela comentou tipo... Ridícula. Então, nitidamente, aquela prova foi armada, na minha visão, aquilo tudo foi armado pra ela ganhar um líder, porque se ela saísse, provavelmente os barracos da casa iriam diminuir. Apesar que a Carol Conca não foi a cabeça dos barracos dessa semana dentro da casa. Ela ficou ali manipulando por trás, manipulando o Lumena, que é barraqueira também, e ficou manipulando... Manipulou pouca. Por enquanto, é um dos grandes barracos, que vamos falar sobre isso depois. Mas ela mesmo não estava dentro, não estava envolvida em nenhum barraco. Ela ganhou a prova do líder e indicou Sarah, apesar do nome Carla Dias, está sempre ali. E apesar dela, na frente da Carla, está manipulando e falando... Ah, não, amiga! Mas por trás, ela estava falando que, de repente, ela seria opção de voto sim. Mas quem foi o paredão foi a sala, que puxou o Nego Di. Fiuk fechou o paredão e ele estava meio desaparecido, meio esquisito, fazendo pequenas intrigas, pequenos mimos, sendo levemente aquele que é grosso, mas não é grosso, sabe? Dando umas patadas de elite, sabe? E escorpeando, dando todas aquelas paqueadinhas assim. E aí a galera encheu o saco. E, na verdade, os votos da casa, nessa semana, ele foi muito mais dividido. E a Lumena estava ali, ó, na raspa do Fiuk, mas acabou que ele foi pro paredão. Uma semana que Karol Ponca ganhou o líder e, teoricamente, era aliada de Fiuk. E não deu o vi pra ele. Em vez dele, deu pra Carla Dias. Onde o Caio ganhou o anjo e deu o monstro pra ele. Traduzindo, uma semana onde ele estava totalmente sendo rejeitado aí na cabeça dele. E ainda vai pro paredão. E aí, após ele ir pro paredão, ele acabou conversando com um monte de gente. Começou a ouvir pessoas e, de repente, começou a entrar no jogo. E, por enquanto, pelo menos, se ele for ir pro paredão com a galerinha do mal, pelo menos ele não sai. Mas também não vai durar muito, não. Acho melhor ele abrir o olho e tentar se movimentar mais. Continuando na galerinha do mal, eu falei que Karol Ponca tava dando uma influenciada aí por trás e não entrando nos barracos. Lumena, por sinal, continuou sendo barraqueira. E ela entrou aí numa confusão no jogo da discórdia com a Carla Dias. Ela chamou a Carla Dias de medíocre. Na verdade, da jornada dela ser medíocre. Carla se sentiu extremamente ofendida. Chorou, pra variar. Mas não foi lá atacar nem conversar com Lumena. Essa madrugada, de repente, elas tiveram uma conversa. Mas Arthur falou pra Carla pra ela não se envolver, não ir lá conversar. Afinal, não tem o que fazer. É uma amizade que não tem futuro. Um relacionamento que não vai sair disso. Então, que ela é melhor nem se estressar com isso e se acostumar de ter alfinetadas. Os seus parceiros, Carla Dias, também tem a Camila e o João. Também falaram pra ela não se envolver, não falar com ela. Porque é um relacionamento extremamente desgastado. Que não vai existir. Então, pra ela ignorar e se acostumar com os ataques. Vamos falar primeiro com a equipe Carla Dias, vamos dizer assim. Antes, eu achava que existiam duas equipes formadas nitidamente no Big Brother. A equipe do mal e a equipe do bem. A equipe dos cancelados e dos canceladores. Os cancelados, eles eram Gil, Lucas e Sara e Juliette. A Juliette estando ali meio pro nada. Lucas saiu, Juliette, Sara e Gil se fecharam ali em um grupinho dos cancelados. E os canceladores, Projota, Nego Di, Lumena e Carol Conca. Nego Di saiu dessa vez, então basicamente nesse momento está 3x3. E tem uma galera ali no meio do muro. A Carla Dias, a Camila e o João, eu via eles ali bem no meio do muro. Apesar de com a discussão com a Carol Conca e com a Lumena. A Carla Dias está no cima do muro, mas voltada pro grupo dos cancelados. E a Camila e o João, eles estão bem ali no meio. Porque eles conversam com todo mundo. Eles até tiveram tretas e etc. Mas eles estão ali bem em cima do muro. Mas no jogo da Discord, eles foram o único grupinho de 3 que no pódio botaram os mesmos 3. O único que estão firmes que o pódio são eles 3. Mesmo o grupo dos cancelados e o grupo dos canceladores, os dois tiveram uma terceira pessoa que mudava. Então na minha visão de jogo, nesse momento, Carla Dias, Camila e João são o grupo mais fechado, fechado, mais grudado, mais algemado e mais que se apoiam mais ali em torno de tudo do que todos os outros. Inclusive, meu grupo favorito, que no momento se encontra como Sarah e Juliette. Gil não, já falaremos sobre ele. Então eu acho que esse terceiro grupo ali em cima do muro, que são eles 3, pode ser que até maio, que temos que lembrar que Big Brother vai até maio, pode ser um grupo que vai virar muito forte. Com esse grupo, Carla Dias está aí se pegando com o Arthur. E Arthur, ele é voltado para o grupo dos canceladores. Ele não gosta de Gil, ele não gosta de Sarah, apesar de conversar com a Sarah. Ele tem atrito com Juliette e ele ouve muito, principalmente, o Projota. Apesar dele ser aí anti-Carol Conca e Lumena, ele tá mais voltado, ele ouvia mais Nego Di e Projota. A questão é, esse grupo, ele está cada vez mais contra Carla Dias. Vamos ver essa semana, após a saída do Nego Di. Mas, por enquanto, ele está bastante contra Carla e está votando contra Carla pelas costas. E Arthur está nitidamente apaixonado por Carla. Então, no momento, ele vai ter que escolher entre ficar com o relacionamento dele e apoiar ela, que provavelmente vai para esse grupo dos cancelados, ou se ele vai se manter ali com o grupo dos canceladores e, provavelmente, perder Carla Dias. Arthur, nessa semana, se envolveu em uma treta maior com o Fiuk. Eles se deram umas alfinetadas ali em alguns momentos, principalmente porque Arthur vetou o Fiuk na prova do líder, como ele vetou também o Gil. Então, o Gil votou nele no Paredão e foi caguetado no dia do Paredão, que ele foi no Arthur, o que deu um atrito ali. Arthur foi no Fiuk e Fiuk foi no Arthur. Eles se tretaram ali também. Todo mundo se conversou, mas ninguém se entendeu. Entendeu? Está todo mundo ainda ali com aquele rancinho por trás. Já pisou de falar, está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Falando em grupinho do mal, finalizamos com Pocah. A Pocah, ela parou de dormir ou diminuiu o sono dela e começou a aparecer mais no jogo. E ela está aparecendo para o grupo dos canceladores. E aí, rolou o babado. O Gil, na outra semana, tinha falado que tinha ficado com um problema com a Pocah, por causa de uma história do arroz, de comer mais arroz, de comer mais arroz, ela veio feito arroz. E aí, no jogo da discórdia, Pocah e Gil deram um atrito ali, porque Gil falou que a Pocah não ia ganhar de jeito nenhum. E na visão dela, ele estava citando o caráter dela, porque ele disse que tudo que ela falava e tudo que ela fazia na casa era pré-planejado. Não era nada assim espontâneo e que na casa só ganharia quem fosse espontâneo e quem se jogasse no jogo. Ela levou isso para o coração, levou isso para o pessoal. Os dois já estavam estressados, porque Gil ficou bolado aí com algumas coisas que pessoas falaram. E aí, rolou o fight. Só não rolou tapa ali em trono por muito pouco. Porque foi o povo se segurando os dois para cada lado. Foi na madrugada anterior, logo depois do jogo da discórdia. O Gil falou que não queria conversar naquele momento, porque ele estava estressado. Pocah não ouviu. Começou, calma, mas aquele calma alfinetando. Gil já barraqueira. Começou a bater barraco e gritar e falar alto e mexer com as mãos. A casa inteira se envolveu, ficou ali ouvindo. Falando, a maioria das pessoas foi para o lado da Pocah. Isso é uma coisa importante para falar. A maioria das pessoas estava do lado da Pocah. Não gostou do que o Gil falou mais alto. Não gostou do que o Gil balançou. O grupo dos canceladores não foi defender Pocah. Eles defenderam a Pocah lá no escondido. Enturei, os caras falaram, não, aconteceu isso. Mas a Pocah também foi lá já grande. Pocah já foi lá. E a Carol, inclusive, falou para ela ir lá resolver a coisa quando ela foi lá fazer barraco. Foi, mandou ela para a guerra e ela foi. E aí, deu ruim. Foi gritaria, foi baixaria, foi xingamento. E a palavra basculho, nessa noite, foi a palavra mais buscada no Google, que é uma gíria pernambucana, que se chama, basicamente, lixo. Ele chamou a Pocah de lixo. E aí, com esse barraco, tudo estremeceu, tá? Estremeceu a casa inteira. Mais uma vez, os dois grupos principais estão brigando. A galera em cima do muro. Vamos ver durante essa semana para quem eles vão estar do lado. Mas como o Gil começou falando mais alto, aí a galera foi para o lado da Pocah, que começou a chorar e blá 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 blá, e fazer drama. Gil também chorou, mas chorou lá no grupinho dele. Uma pessoa que me surpreendeu muito essa semana de mudança de personalidade, mudança de força ali, é a Juliette. A Juliette, a gente viu ela sofrendo muito bullying, sofrendo uma pressão psicológica muito grande ali no começo da casa. E nesse momento, ela está forte. Ela decidiu falar tudo o que ela pensa, ela conseguiu clarear a mente dela para falar as coisas que ela pensa direto. Ela está dando-lhe uns tabefes na cara da Povo. Está sendo maravilhoso. Os tabefes verbais, né? Não de mão, porque você não pode brigar no Big Brother. Mas ela está dando uns tabefes aí, falando nas pessoas. Ela foi para o pódio da Viih Tube junto com o Nego Di, e ela revirou o olho para o Nego Di. Ela deu-lhe um tabef fora deles. Já deu-lhe um tabef um monte de gente falando. E você consegue ver muito isso no PerperView. Se você procurar aí na internet, você vai conseguir ver vários vídeos dela dando tabefes fora, mostrando a sua opinião, mostrando que é firme, mostrando que não tem mais medo de dano psicológico, de pressão psicológica. Eles estavam fazendo terror psicológico. Eles estavam fazendo com ela. E ela está ali para dizer a verdade dela, para ter opinião dela e falar tudo o que ela pensa. E é isso. E com isso, ela e Sarah começam a ser as minhas favoritas nesse momento. Só que a Sarah, apesar de sim dar muita befe, amei ela falando no jogo da discórdia que quem não ia ganhar de jeito nenhum era o Nego Di, porque ele ia sair amanhã, no caso, no dia seguinte, que saiu ontem. A Make foi a única que foi direta. Um monte de gente votou tanto na Sarah quanto o Nego Di, mas ninguém falou isso, que ia sair amanhã. Ela foi a única que falou, a única que teve força e ser direta para isso. Inclusive, Juliette poderia ter falado isso também, que eu acharia ótimo. Então, as duas têm muita força, mas eu acho que a Juliette, no momento, está subindo no meu conceito, apesar de ela estar mais perdida no jogo com a Sarah. A Sarah está com o jogo muito claro, a Sarah está muito firme no jogo dela, mas a Juliette está dando mais tabetes de elite, entendeu? Então, para mim, a Juliette e a Sarah, por enquanto, estão no pódio, mas cada semana tudo pode mudar. Eu acho que a saída do Nego Di, essa semana, vai dar uma reviravolta. A gente já viu eles conversando durante a madrugada sobre muita coisa. Eu acho que Projota, que é um dos mais calculistas dali, vai começar a pensar e mudar o jogo dele, porque vai ver que o Nego Di saiu e vai ficar mais preocupado com as coisas que ele está fazendo e com as decisões que ele está tomando. Carol Conca e Lumena vão botar a culpa que foram manipuladas, eu tenho certeza absoluta, mas fala sério, a gente está vendo tudo isso. E eu acho que essa galera em cima do muro vai começar a pender para o lado dos cancelados. E a questão é, quando os cancelados forem mais fortes, será que eles vão começar a ser sorbermos? Será que eles vão começar a se achar? Será que eles vão começar a ser canceladores? É algo que a gente tem muito tempo para pensar ainda, tem muitos meses pela frente. A gente só teve três paredões até agora, tipo, nada, basicamente. E eu acho que tem muita coisa para rolar, muito barraco para rolar e temos que ficar de olho em Carla Dias, Camila e João, porque eu ainda acho que eles vão surpreender a gente. Me conta aqui o que você está achando essa semana, me conta qual vão ser as mudanças que você acha que vai ter essa semana na casa com a saída do Neogodi. E eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com o BK Conturce e no Twitter com o BK Conturce. Deixa o seu like, se inscreve, beijo, tchau. Tchau.